E estamos aqui de volta com mais um episódio de Battlefield 4 para PC e agora temos que pegar essa faca. Não sei que o fedor daqui é o que você quer sentir nas últimas horas de sua vida. Quando se sobrevive a uma explosão nuclear, como eu, ou se luta por liberdade? Caralho, hein? Não se pode esperar a morte na prisão. Nossa, mano, que foda. Vamos sair daqui então. Olha lá onde você vai com essa mão. Sobe. Anda. Por o lado. Você tem que pular. Calma. Peguei. Calma que eu estou chegando. Caramba. Peraí, eu estou enganado ou esse cara se chama Dilma, mano? Ah, ainda bem. O cara não se chama Dilma. É Dilma? Porra. Bom. Ficando juntos, sobrevivemos. Agora. Cuidado. Se você for martir, se ferrou... Fusileiro morto não serve pra nada. Pra quem não sabe, pra quem não é do Brasil Até porque Dilma é a presidente do nosso país Do Brasil Ah caralho E ao que se refere a minha faca, ela caiu no chão Se é que vocês me entendem Olha, ao que se refere a se esconder Não estamos fazendo isso muito bem O cara que é cego mesmo Olha só que maneiro Eu pensei que eu poderia pegar o maçaril Nossa, tá muito escuro Vem cá, vem cá Segura essa Beleza Não, o legal é que ele não percebe a luz Olha só O cara não percebe Calma que a luz vai passar aqui Vem cá Troca Opa Quase nos viram Opa, a luz tá chegando Droga, droga, droga Tá passando mais uma vez É, pegar esse cara aqui vai ser complicado, velho Eu vou tentar Não, não A luz Vem cá Beleza Vamos tentar chegar lá primeiro Nada de ficar matando os caras Tem um cara já mirando ali Droga Ele vai me ver Eu acho que eu consigo passar aqui por baixo Não, não dá Olha o cara ali em cima Ah, que vontade de dar um tiro nesse maluco Beleza Eu vou tentar pegar esse cara aqui primeiro Eu não sei se eu posso sair dando tiros igual um maluco Mas, enfim Vamos sentar da forma stealth primeiro A luz está vindo Está vindo Vai passar aqui Fazer ela passar eu vou Beleza Beleza Vem cá Droga Vamos lá então Beleza Troca Pena que eu não tenho um granado agora Droga Eu acho que agora já está bom É, estou sem munição Ahá Era isso que eu queria Tem alguém aqui Está muito escuro Arma da hora Tem mais um cara aqui Ah é Segura essa então Seu otário E vocês Não dá para atirar Oh Mais um cara Ei Que agarra agarra é esse Que isso mano Anda logo Espera Pac Cadê o Pac Nem fudendo Eu deixo ele aqui Vamos Vem comigo Vamos Pac De onde eles estão levando O que você está falando O elevador está ali É a única saída Não Não vamos embora Sem o par Escuta Eu é que não vou morrer Ou você vem Ou fico Anda Droga Ei Vocês não viram não Troca 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 Ha ha Tá vivo ainda Tá vivo ainda Ah tá bom Morreu ou não Bota a cara Bota a cara Por que você está nos ajudando Não estou Vocês estão me ajudando Ah até que enfim Faz tempo desde que eu desci esse fuço Quem é esse cara Seu parceiro Ele está bem Onde estamos Singapura Boa piada Seu amigo está brincando Sou iris Esse é o hacker Baque Baque Ai meu Deus Vocês não fazem ideia Hã Vocês não entendem Mas logo vão descobrir Deixem ele na frente Para levar chuva Droga Hoje não Olha isso mano Ai 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 Ah, é? É, não tô achando ninguém aqui É, deve estar lá em cima Se bem que Matei Droga Caramba, onde eu me meti? Oi Tá vivo ainda? Tá camperando, né? Ué, cadê o cara? É, vou subir então Peraí Será que dá pra derrubar isso aqui em cima deles? Não dá Pô, ia ser da hora no multiplayer fazer isso, hein? Droga Vem cá, vem Vamos brincar Foge não Ué, cadê o cara? Aê? Onde está o outro? Ah Nossa, mas tomou na boca, mano Agora Sala de controle Sala de controle Onde fica essa porra? Do lado do portão Não se preocupe Entre aqui Eu posso arrumar isso Onde está? Anda, anda, anda Ok, bom Isso é bom Melhor ser bom mesmo Melhor ser bom mesmo Porra Melhor ser bom mesmo Porra Ah Esse dia Está ocupando a minha cabeça Faz um tempo Um bom tempo O meu corpo está em pedaços Calma aí, cara Ele está acessando o Orkut A merda Um perfil com o vírus Calma Calma, estou aqui Segurem essa Que é bom É, eu vou pra cima Eu vou ia matar Oi Atrás Droga Nossa, mano Ali em cima Nossa, mano Eu ia matar ele agora Fica nem as minhas Clamers, hein Tem mais um cara ali Eita, mano Olha só Um maluco ali Morreu feliz Calma aí Que posição mais alegre É essa, cara Calma Você é um soldado Ei Segura essa Ai, caralho Porra, toda hora A gente é enganado Nesse jogo Nesse jogo Nossa, cara Nossa, mano Que bizarro Não acredito Não acredito nessa Não acredito nessa merda Do caralho Calma aí Calma aí Deixa eu pegar uma arma aqui Eu acho que eu peguei a errada Deixa eu confirmar Essa aqui que eu queria Ah, era essa delícia mesmo Vamos lá Vamos lá Beleza, vamos lá Nossa, já tem um cara aqui Legal que ele nem me ouve, né Deixa eu dar um pulinho aqui Pessoal, vamos enrabar esse cara Ele não tá ouvindo a gente Tchau 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 Tchau